Irene manipulou o marido até ele escolher Daniel como sucessor. E Caio, o irmão mais velho, não se conforma com isso. Eu, Daniel, conheço uma pessoa muito melhor do que isso aí. Esse aí é o pau-mandado da mãe dele. É um fantástico, irmão dela. Não me ofenda. Como não te ofendo? Você é um boneco na mão da Irene. Eu penso, eu falo, eu tenho minha pessoa. Você não ri de mim. Eu não te amo. Hoje, Terra e Paixão. Tchau.